E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, nesse vídeo eu vou fazer um teste benchmark do GTA San Andreas. Então eu já estou tirando aqui do carregador, atualmente tem 85% a bateria. E enfim, eu vou tentar não fazer as missões que ficam aparecendo cutscenes. Vou tentar deixar o jogo bem agitado, né? Então eu vou começar aqui roubando esse carro. Não vou deixar o som do jogo ativo, porque é um jogo que tem muito xingamento, tem música, então eu não quero que isso me atrapalhe. Deixa eu bater na polícia para ela vir atrás de mim. Ela não veio? Deixa eu roubar o carro. Aí. Aí, pronto. Mas é isso, né? Eu coloquei na qualidade máxima, não tem opção de colocar em 60 quadros e eu estou jogando no controle. Essa é a segunda vez que eu faço esse teste. Na primeira vez ficou bem estável, o jogo não esquenta, não trava. É uma experiência muito agradável, tá? Para quem estiver pensando em comprar o jogo, um jogo pago, dá para zerar tranquilamente aqui no tablet. Imagino que inclusive no Tab S7, outros modelos vão rodar muito bem também. Talvez ali fazer uma pequena adaptação dos gráficos. Nesse caso eu coloquei as sombras no máximo, coloquei o tráfego também da cidade no máximo. Deixa eu só atropelar esses personagens aqui. Aí, pronto. Acho que a polícia virá em breve em maior volume. O que mais que eu podia comentar? Ah, explicando um pouquinho. Esse é um vídeo que eu recomendo vocês assistirem em tela cheia, colocar a qualidade no máximo. Aqui na parte superior vai ter uma tabela, tá? Então, para quem conseguir deixar em tela cheia vai ver. A primeira linha é a taxa de FPS, né? A primeira coisa da legenda, está em vermelho. A segunda é a sobrecarga da CPU, em azul. E em verde é a sobrecarga da GPU. A sobrecarga da GPU está sempre 0%, eu não sei porquê, mas é isso, tá? Esse é uma configuração própria da área de desenvolvedor do sistema da Samsung. Eu não instalei nenhum aplicativo externo, não. Então, imagino, enfim, que seja confiável, né? Minimamente. Vocês veem que eu estou correndo aqui, né? E a taxa de quadros fica bem estável. Nada demais, não. Seria muito bom testar esse jogo em 60 quadros, para saber se ele aguenta mesmo. Mas pelo que eu vejo aqui, ó. Aguenta tranquilamente. Nossa, eu vou explodir o carro, né? Nossa. Tá. Eu não planejava que isso fosse acontecer. Mas, infelizmente, aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo roubar essa moto aqui. A policial vai vir atrás de mim. Deixa eu ver se ela sai. Não, está todo mundo atrás de mim já. Eu vou correr só. Dá para ver um pouquinho da luz aí na tela, né? Não tem muito como eu fugir disso, não, nesse momento. No futuro, quem? Na verdade, eu posso tentar aumentar um pouco o brilho aqui. E a luz vai reduzir um pouco. Mas se eu apagar a luz na gravação, fica pior. Deixa eu ver. Quatro minutos agora. Dá para eu fazer uma missão, né? Do jogo. Tentar fazer a polícia vir atrás de mim novamente. Cadê? Muito bem. É uma luta interessante aqui, né? Esse pessoal vem assistir O meu personagem completamente fora de si Atacando todo mundo Eles vêm assistir Não faz sentido nenhum isso Podia ter uma arma aqui, né? Escondida em algum lugar Tá, peguei um trem. Nem sabia que tinha como, mas... Mas peguei Eu vou ter que sair Por que que não acelerou? Por que que não acelerou? Por que que acelerasse? A polícia está atrás de mim ainda? Tá Deixa eu trocar de arma também É, o tablet ele está Nossa Ok, agora eu acho que dá para eu acelerar e ir embora, né? Cadê? Esse aqui vai sair também Bom, eventualmente chegaram mais Opa Chegou o helicóptero Agora eu vou me embora Com três estrelas Eu acho improvável Que eles vão me deixar em paz E eu espero que eu não morra Saltando de um local muito alto Como eu fiz da última vez, né? É, eu não sou muito bom no trânsito, não Mas assim Em minha defesa Eu não tenho carteira de motorista Nem na vida real Imagina no GTA, né? Deixa eu voltar aqui Muito bem Agora eu acelero Ah, enganei ele, ó Enganei-o Essa, inclusive, que é uma ótima oportunidade para você que está assistindo o vídeo Clicar em gostei Se inscrever no canal Ativar as notificações Que eu vi Ai, ai, ai O vídeo está quase no final, né? Nove minutos agora Então assim, um resumo geral Deu para ver aí pela linha vermelha No canto superior esquerdo da tela Que o desempenho Não oscila, né? Pelo menos nesse teste aqui de benchmark que a gente fez É... A experiência jogando é agradável Não tem muitos travamentos Enfim Desenquando cai um pouquinho a taxa de quadro, né? Deu para ver ali É... Tem pequenas oscilações Mas... Sinceramente para você aí que é um jogador casual Nada que vai comprometer A experiência Tá? Que já era bom Inclusive no Tab S8, Tab S7 A maioria dos jogos rodam Muito bem Esse aqui vai rodar um pouco melhor Um pouco mais de estabilidade É... Com... Gastando um pouco menos de bateria Mas são essas melhorias incrementais, né? De ano a ano Que a gente vai observando Deixa eu ver quanto que consumiu De bateria Então estava com 85% Quando começou o vídeo Agora está com 84% Opa Tem uma galera aqui, né? Muito bem Tá bom, gente? Então é isso Obrigado por quem assistiu até agora A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau